Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês e dessa vez é uma resenha rápida, simples, tá? Porque não tem muito o que dizer. São dos novos desodorantes em creme e tem o Rolon também, tá? Só que eu preferi o em creme porque eu acho a textura dele melhor e mais sequinha do que a do Rolon. O Rolon eu acho muito líquido e eu acho que ele demora um pouco pra secar. Então eu pedi o em creme mesmo, apesar de eu achar que passar com o dedo é meio desconfortável, porém eu gosto mais da textura desse, tá? Ó, ele é bem espesso, você pode ver que se você fizer assim, ó, ele não cai, ele é branco. Esse é o de frutas vermelhas, ele tem 50 gramas, tá escrito aqui que ele tem 24 horas de proteção. Ele tem um cheirinho da linha de frutas vermelhas da Natura, tá? Se você quer um parâmetro, ele tem um cheirinho de frutas vermelhas da Natura. Ele é bem cheirosinho, assim, bem, um cheirinho bem suave. Vou pegar um pouquinho aqui no dedo, ó. A textura dele é assim. Você passa, ó, você vai ver que já já ele, ele dá uma sumida. Vou mostrar a embalagem pra vocês. Se eu não me engano, ele é 3 e pouquinho, tá? Não passa disso, 4 reais, 3 reais. E o cheirinho é do hidratante de frutas vermelhas da Natura. Comprei também o de erva doce lavanda, que ele vinha com umas partinhas vermelhas, mas eu acho que ficou faltando a parte verde aqui na frente, veio só atrás, um pedacinho verde. Ele é de erva doce lavanda. O cheirinho dele também é bem gostoso, tá? Tem um cheirinho bem gostoso da erva doce da lavanda mesmo. Bem, assim, refrescante. A textura dele também é bem cremosa, ó. Ele não cai na hora que você faz assim, ó. Eu achei a textura deles muito boa. Ele é muito bom, ó. E ele demora um pouquinho pra secar, ó. Não secou ainda. Mas quando ele seca, ele fica uma camada branquinha, ó. E você percebe que ele tem mesmo aquela pegada de desodorante quando seca, sabe? Fica tipo uma camadinha branca, meio que não deixando a transpiração passar. Ó, vai ficando branquinha. Vou pôr aqui, ó, no ar do... Cadê o ar, Jesus? Tá? Agora ele tá vindo pra cá. Vou ver se ele dá uma secada. Mas no geral, ele é assim que ele fica, ó. Ele demora um pouquinho pra secar, mas quando ele seca, ele fica uma camadinha branca, assim. Ele dá uma manchadinha, assim, gente. Não vou negar pra vocês. Ele dá uma manchadinha branca. Ele deixa a que siga um pouco branca, mas não é nada que incomode, tá? Eu achei assim. A proposta é realmente boa. Os perfumes, os novos perfumes são bons, são gostosos. E esse desodorante aqui, ele é velho no Avon já, né? Bastante gente usa e gosta. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha dos novos perfumes do desodorante em creme. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta do meu conteúdo, dos meus vídeos, se inscreve no meu canal, deixe seu like e deixe seu comentário. E se você não tem revendedora Avon na sua cidade, compra Avon comigo. Eu vou deixar o link da minha loja virtual na descrição do vídeo. E é isso. Beijinhos e tchau, tchau. 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 Tchau.